FALA GALERA AQUI MADRO DE ROCK, TUDO BEM, E O DE COVER VAI SE O WALK DO FOOFIGHTERS, TÃO SENDA, PODE CARE DE PÉ, VAI SER BEM DAHORA, SÓ NÃO ESQUECE DE DEIXAR O LIKE, CÊ VAI COMENTAR E COMPARTILHAR, MEU ISTAGRA VAI TO APARECER GRANÇÃO, EU SABE QUE A REFERÍCIA DO NOVEM FOOFIGHTERS É COMO OS PLOS DE AVIÃO LÁ NA SEGUNDO GUERRA NÃO CHAMAVAM OVNIS, OU OBJETOS VOADORES NÃO IDENTICADOS, EU NÃO SABE, EU FUI PESQUISAR AGORA QUE EU DESCOBRI, VALEI, VAMOS COVER, É NÓS! RFO RIKING R MüjTFOLS RFA RVO Retición RALLLE BOMH Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, gostou? Se você gostou, não esquece de deixar o like, servir, comentar e compartilhar. Meu Instagram vai estar aparecendo na tela e obrigado pelas audiências. Valeu, é nóis! E aí